Você acha que você tem meio? Então, eu sou um louco. Eu sou um louco. Eu sou um louco. Eu sou um louco. O que você vai fazer? Vou te comer, vou te comer, vou te comer. Vou te comer, vou te comer. Você vai se�ir me dar um bom好像. Você vai se�ir me dar um boagem. Dando chapéu de cima de você, vai virar então cima seu rodado Para aqueles que sabem Eu sou eu, al-óminos, al-óminos, al-óminos Eu sou eu, al-óminos, al-óminos, al-óminos Eu sou eu, al-óminos, al-óminos, al-óminos O que eles vão fazer? Abre! Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Eu 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 vou te comer